Olá, pessoal! Tudo bom, gente? Olha, fiquei de mostrar para vocês a tiragem aqui desse papel da prancheta. É importante deixar secar, né? Então, eu deixei secar. Esse passarinho, eu coloquei o vídeo recentemente, ontem, né? Mostrando aí a questão da retomada da pintura da aquarela. Então, eu já havia feito uma pintura no estilo de mancha, mas depois olhando, eu não achei que estava bom, não. Então, eu fui lá e retomei a minha pintura, tá? Então, aqui eu vou tirar, ó, eu não uso o grampo, e aqui, desse jeito, assim, ela sai bem tranquila, bem tranquilo, até onde eu sei, né? Aí, olha só. Então, aqui eu tô tirando o reforço, né? Que eu coloquei mais forte. É importante deixar secar, pra tirar, né? Então, só depois da minha secagem aí, de 24 horas, depois eu tô aqui retirando a fita, ó. Então, agora, eu vou colocar a fita de baixo. Normalmente, o papel da arte, ele não, olha lá, ele não reage, ele não sai. É um papel maravilhoso, gente. Eu aconselho que vocês comprem e experimentem. Quem não puder comprar bloco, compra a folha avulsa. A folha avulsa é ótima. E a folha, normalmente, ela é 57 por 74, é uma medida assim, tá? Mas aí, você estuda bem aí a a sua composição, né? De tudo aquilo que você pretende fazer. E já, desde o início, faz o corte bem feito, pra não perder folha, né? Olhem só, que lindo que ele tá ficando. Esse aqui merece uma moldura, né? Olha, ó. Então, é assim a fita. E aí, a pintura seca bem retinha, bem tranquila. Depois, aqui, é só moldurar. É importante guardar, enquanto isso, em um plástico, sabe? Eu coloco uns plásticos transparentes, pra evitar o contato aqui com o dedo, né? Eu não vou envergadizar. Ó. Pronto. Olha lá. E aí, está pronto aí o meu passarinho. Eu retomei. Olha lá. Como ele fica retinho, tá vendo? Ele seca perfeito, gente. Muito bonito, né? Pronto. Aqui, agora, é só a gente colocar na moldura. Então, fica a dica aí pra vocês. Só tirem a sua fita quando a sua pintura estiver totalmente seca. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar. Pessoal, um beijão. Até o próximo vídeo.